Você pergunta, eu respondo. Bom gente, esse é o nosso quadro aqui no canal do YouTube em que eu estou gravando um vídeo respondendo as suas perguntas. Prazer, sou José Góes, aqui fisioterapeuta do Instituto de Tratamento da Dor. Todos os dias a gente tem um carinho gigantesco e está produzindo vídeos, subindo para vocês sobre anatomia, sobre doenças, sobre tratamentos, sobre curiosidades de saúde. E eu fico mais feliz ainda é quando você aqui, ó, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. Eu fico tão feliz com isso que resolvi abrir essa série, tá certo? Essa série de você pergunta, eu respondo. Ó, já vai deixando aqui seu likezinho, já vai se inscrevendo no canal, já vai clicando aqui no sininho. Você não sabe o quanto isso nos ajuda aí o YouTube a entregar mais nossos vídeos, tá bom? E vamos lá, gente. Sem rola eixo, vamos cair aqui dentro da primeira pergunta. A primeira pergunta foi sobre esse vídeo aqui, ó. Entorce de tornozeiro, tá? Ligamentos. Gente, deixa eu colocar logo a pergunta aqui pra ver o que foi. Rompi os ligamentos e tal, e tal, e tal. Beleza, tá. Então isso aqui não é muito do que eu ia falar, não, tá? Eu ia falar, porque aqui foi muito na parada de ligamento. Mas eu ia falar o seguinte. Vocês não têm ideia da importância, gente, de você entender o que é um entorce de tornozeiro. Porque, assim, às vezes a gente pensa que entorce de tornozeiro é só na parada de ligamento, tá? Mas, ó, sempre que o paciente tiver um entorce de tornozeiro, tem que ter raio-x. Porque existe a probabilidade muito grande de quebrar a tíbia, de quebrar a fibra, ou de quebrar o processo estilóide do quinto metatarso, tá? Bom, esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, que teve esse comentário da Daiane Dias, tá? Obrigado, hein, Daiane, pelo seu comentário. Eu já li aqui e viam qual é a parada aí que você tá querendo estar com dúvida. Mas esse vídeo que a Daiane aqui comentou, que fala sobre entorce de tornozeiro, eu acho que nesse vídeo eu falo somente sobre os ligamentos. Mas, ó, vai lá no vídeo, assiste, que tá muito bacana também. Mas entorce de tornozeiro, você tem que ter muito cuidado com fratura, tá? Agora, vamos lá, Góes. Vamos aqui pra pergunta da Daiane Dias. Boa tarde. Professor, eu rompi os ligamentos em 2012. Vamos lá. Em 2012, eu rompei os ligamentos. Eu caí de uma escada, caracol. Fiz cirurgia em 2014. Já demorou, hein? Colocou pino. Mas tá bom, ó. Pino pra estabilizar a articulação, né? Porque aí a articulação, por conta dessa ruptura de ligamento, a articulação deve ter ficado muito frouxa, né? Fizioterapia antes e depois de operar. Quando foi essa semana, eu caí no trabalho e o ortopedista me afastou com CID R52.0. Eu estou guardando perícia médica. Eu estou usando Robofoot. Entendi, Daiane. Entendi, entendi. Bora lá, né? Vamos ver aí se você, com essa perícia, se você consegue um diazinho aí pra você se recuperar. Tá certo? Bom, mas aí, ó, Daiane, deixa eu te falar. Você tem que entender por que você está torcendo tanto tornozeiro, né? Por que você está com tanta estabilidade. Será que você não está com um processo de fraqueza muscular? A sua fisioterapia, tá, Daiane, ela tem que trabalhar bastante equilíbrio e estabilidade, tá certo? Procura um fisioterapeuta aí na sua região, que quando ele for recuperar esse teu tornozeiro, que você está aí, ó, torcendo e tudo, que ele não trabalhe somente força, tá? Que ele não trabalhe somente, que ele trabalhe também estabilidade da articulação. É uma coisa chamada de propriocepção. Pesquisa aí, isso aí, propriocepção, tá bom? Bom, melhoras pra você, Daiane. Deus abençoe. Gente, pé plano. Cara, a gente tem muito paciente aqui com pé, tá? Pé plano, pé cabo. A gente fabrica palmilhas, tá? A gente fabrica palmilhas e a gente fabrica sandália pra estabilizar a pisada. E aqui, ó, pão diário de frases, tá? Mandou esse comentário. Você indica alguma palmilha específica para tratamento de adultos ou crianças? Pô, claro! A gente faz isso, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar até aqui a minha palmilha, tá? Minha palmilha não, minha sandália, tá? O meu pé, tá? É o contrário do que esse daqui, ó. Esse aqui, esse vídeo é sobre pé plano. Eu tenho um pé cabo. Eu tenho um pé cabo. Depois, gente... Cavo com o, né, Zé Góes? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó. Procura depois esse vídeo aqui sobre pé cabo, gente. Então, aqui, ó. É uma sandáliazinha que a gente confecciona, ó. Olha só. Essa sandália aqui, ó. Feita no Instituto Tratamento da Dor, tá certo? E aí, ela tem esse apoiozinho aqui. Você tá vendo esse apoiozinho aqui, ó? Esse apoiozinho aqui é para o pé cabo, tá? Que é o contrário do plano. O plano vai ter um negócio diferente aqui, ó. O plano vai ter um negócio diferente. Então, ó. Tá? Dá pra ver direitinho, ó. Dá pra ver, né? Aqui, assim, dá pra você conseguir ver bem direitinho, tá? Então, aqui no Instituto Tratamento da Dor, tá? A gente confecciona, tá? Tanto palmilhas, como a gente também confecciona sandálias para pacientes com pé plano, para pé cabo, para quem pisa para dentro, para quem pisa para fora. Tá ok? Vamos para a próxima. O Elson Gabriel. Olá, doutor. Tem como me ajudar? Eu levei uma queda de moto, meu braço tá duro, não consigo baixar. Cara, impossível te ajudar aqui, amigo. Tem que avaliar, hein? Tem que avaliar. Tem que ver se você quebrou alguma coisa. Tem que ver se rompiu algum tendão. Tem que ver se teve algum problema neural, tá? Então, só porque foi esse vídeo? Foi um vídeo sobre... Ah, aqui o comentário vem antes do vídeo, tá? Então, foi desse vídeo aqui sobre tendão distal do bíceps braquial. Esse aqui é o nosso vídeo mais acessado hoje no YouTube, é esse, gente. Tá? Então, Elson, pô, tem que procurar um ortopedista na sua cidade para saber qual foi o grau da lesão e um fisioterapeuta que te recupere, tá certo? Se na sua cidade tiver uma clínica nossa, do Instituto de Tratamento da Dor, vou ficar muito feliz se você nos procurar para a gente poder te ajudar, tá? Vamos para a frente. Olha só. Músculo adutor curto. Vamos lá. Irânio do Nogueira e do Oliveira. Boa tarde, professor. Adorei a explicação. E qual o tipo de tratamento e tempo de recuperação? Irânio, aqui no Instituto de Tratamento da Dor, para problemas, por exemplo, de pacientes com alterações nos adutores em geral, a gente tem que entender o que está levando isso, tá? Se, por exemplo, o cara joga bola, joga futsal, joga futebol, e ele está com quantidade de treino muito acima do que o que realmente leva o tempo, tem que diminuir o esforço. Se ele está fazendo um trabalho de musculação, e ele está forçando muito essa musculatura, tem que diminuir a parada da musculação. Então, primeira coisa, tá? Você me perguntou, qual o tipo de tratamento? Primeiro tratamento, amigo, é tirar o que está gerando a lesão. Primeira coisa é isso. E aqui a gente faz o trabalho com ozônio, tá? Nós fazemos o trabalho com fotobiomodulação em marcadores celulares, com LEDs, tá? Isso aqui é fantástico. A gente faz o trabalho também com eletroagulhamento, tá? E a gente faz o trabalho também com laser, né? Que é fotobiomodulação. E fora o trabalho de fortalecimento para ajustar toda a estrutura. Aí você pode pensar assim, ó. Góis, mas aí, aonde a Estô também faz? Cara, faz, mas será que faz com o mesmo protocolo que a gente faz? Pode até ser melhor do que a gente, tá certo? Será que os equipamentos que usam são os menos que a gente usa? Bom, então tem uma coisa, tem um gap muito grande isso aí. Tempo de recuperação, vou te falar especificamente sobre um paciente que a gente está atendendo agora, que é um jogador de futsal. Já estava sem jogar há exatamente dois meses, tá? Sentindo dores no pulso há dois meses. Quando chegou aqui na clínica, a gente fez o exame de ultrassom, ultrassomografia sensiológica, a gente viu uma inflamação com o Doppler, tá? A gente viu a inflamação com termografia. E olha só, com três atendimentos, com três atendimentos não, com dois atendimentos. Porque no terceiro, quando ele chegou para o terceiro atendimento, ele já disse que ela não sentia mais dor. E a gente começou a fazer trabalho de fortalecimento, já botando ele para correr na esteira, já começando a fazer uns trabalhos no estímulo. E ele não sentiu mais nada. Então depende muito de onde você está tratando, tá? Vamos para frente, cara. Obrigado, viu, cara? Aqui, ó, coraçãozinho para você e um joinha. Vamos lá. Hiperlordose lombar, o que não fazer? Gente, olha só. Esse vídeo aqui, vocês têm que ir para cima dele, tá? Porque eu falo uma série de coisas para pacientes que têm aumento da lordose lombar. E aí tem a pergunta aqui, ó. Thaís Estevam, quem tem hiperlordose pode fazer agachamento com carga? Cara, Thaís, pode sim. Mas depende de várias coisas. Depende da carga que você está usando, tá? Depende de como você está fazendo esse agachamento. É agachamento no rack? É agachamento no... É um agachamento guiado? É agachamento com a barra livre? Qual é a carga que você está colocando? Você tem uma boa conscientização corporal para realizar isso aí? Como é que está a sua musculatura do glúteo? Como é que está a musculatura do abdômen e a estabilidade da coluna? Pô, é uma série de coisas. Então, poder? Pode, tá? Pode sim. Mas depende de uma série de fatores. Quem vai te ajudar com isso aí vai ser o teu fisioterapeuta e o teu profissional da educação física. Show? Pô, gente. Pô, era isso, tá? O que a gente ia para falar com vocês nesse vídeo aqui. Você pergunta, eu respondo. Muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado pelas suas perguntas. Se você não perguntou nada ainda, se você está inscrito no canal e está com sininho e recebendo nosso conteúdo, se não perguntou nada, pergunta. Que tem uma probabilidade de um dia seu vídeo estar aqui. Sua pergunta está aqui no vídeo, tá bom? Cheiro no coração, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.